Olá, eu sou a Rafinha e hoje vou falar sobre defeitos mais comuns na vela de ignição do carro ou moto. Mas antes de começar, gostaria de pedir que você curta, comente e se inscreva para fortalecer nosso canal. A função da vela de ignição do carro é de conduzir a alta tensão de energia gerada pela bobina de ignição para dentro da câmara de combustão e então gerar a faísca elétrica, que junto com o ar que entra na câmara gera a queima do combustível. Apesar de ter um funcionamento relativamente simples, a vela de ignição é uma peça fundamental para o desempenho do motor e está diretamente ligada ao consumo de combustível, rendimento do motor e liberação de gases poluentes. Portanto, é importante que a vela de ignição esteja em perfeito estado e para facilitar o diagnóstico de defeitos, nós preparamos esta lista com alguns dos principais problemas que ocorrem com esta peça. Defeitos mais comuns na vela de ignição Vela normal. Quando a vela está em perfeitas condições, a base do isolador fica com uma coloração amarelo-cinza ou marrom claro e sem desgaste aparente do eletrodo central. Vela com desgaste natural. Com o tempo ocorre um desgaste natural da vela de ignição, provocando uma erosão do eletrodo central. Quando isso acontece há uma dificuldade maior para a formação da faísca e pode ocorrer falha na aceleração, principalmente em subidas e dificuldade em dar a partida no motor. Leve resíduo de chumbo. Pode aparecer manchas amareladas de aspecto fosco brilhante em torno do isolamento do eletrodo. Esse resíduo prejudica porque quando a temperatura da câmara de combustão aumenta, os resíduos de chumbo tendem a prejudicar o funcionamento da vela por virar um condutor elétrico. Este tipo de resíduo é causado por aditivos antedetonantes no combustível de má qualidade e pode causar falhas em alta rotação. Carbonização seca ou foliginosa. Pode aparecer uma foligem preta e seca na cabeça da vela de ignição, que pode ser causada por combustível de má qualidade. Ponto de ignição atrasado, velas de ignição incorretas, filtro de ar sujo ou obstruído e excesso de combustível. Pode causar falha no motor em marcha lenta e dificuldade em dar partida com o motor frio. Desgaste excessivo dos eletrodos. É causado pela presença de aditivos corrosivos no óleo lubrificante e no combustível, podendo causar falhas na aceleração e dificuldade em dar a partida no carro. Superaquecimento. Quando o eletrodo central da vela de ignição se apresenta fundida, a causa mais comum é o uso de velas incorretas para o veículo, fazendo com que a câmara de combustão chegue a temperaturas elevadas. Esse problema pode causar falhas no motor, baixa potência e até ocorrer danos sérios ao motor. Impurezas ou resíduos. Combustível e óleo lubrificante adulterado com aditivos pode causar uma camada cinza e grossa na base do isolador e no eletrodo massa. Esse problema pode causar a ignição por incandescência, danos ao catalisador, baixa potência e até danos ao motor. Eletrodo central e eletrodo massa fundidos. Este problema pode ocorrer por uma alta temperatura na câmara de combustível, que é decorrente do uso de vela de ignição incorreta e de combustível adulterado. Os sintomas são falhas no motor, baixa potência, danos ao motor. Base do isolamento quebrado. Geralmente a quebra do isolamento acontece pelo uso de ferramentas inadequadas, principalmente na hora de regular a folga entre os eletrodos. Quando isso acontece, a faísca salta do eletrodo central direto para a carcaça da vela de ignição, sem passar pelo eletrodo massa, podendo causar falhas no motor e problemas para dar a partida. Se você gostou deste vídeo, não deixe de comentar, curtir e de se inscrever para fortalecer nosso canal. Fique com Deus e até a próxima!